O engavetamento aconteceu sentido o salto do Lontra Santa Isabel do Oeste com um automóvel Gol Placas de Ampere, uma motocicleta Placas de Santa Isabel e uma caminhonete Jeep com placas do Paraguai. Os dois ocupantes da moto, ambos de 18 anos, tiveram ferimentos leves a graves, sendo socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Municipal de Santa Isabel do Oeste. A Polícia Rodoviária Estadual Posto de Realeza registrou o acidente.